Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Caso Daniel, promotor denuncia o faíso Daniel por fraude. Um mês após jogador Ciro e Velum, de 19 anos, ficou com o jogador Daniel na noite anterior à sua morte. O caso Daniel teve mais desdobramentos nessa terça-feira, 27. De acordo com informações, o promotor João Milton Salles apresentou formalmente a justiça denuncia contra sete pessoas pela morte do jogador Daniel, que aconteceu em outubro, na cidade de São José dos Pinhais, no Paraná. Exatamente um mês após o assassinato do jogador Daniel Correa, o processo de 370 páginas encerrado na semana passada inclui Edson Brites, A autor confesso do crime, sua esposa Cristiana, a filha do casal Alana, Eduardo Henrique, Igor King e Davi William Volero da Silva, participantes do espancamento. A novidade no caso é a inclusão de Evelyn Brizola Perusso, de 19 anos, que teria ficado com Daniel na noite do crime. O promotor definiu que a jovem responderá por denunciação caluniosa e fraude processual. Ela é a única dos sete envolvidos que não está presa. Houve uma tentativa de se imputar crimes a terceiros, que sabidamente não participaram. Foi uma tentativa de atrapalhar a investigação. Aí culminou no crime de falso testemunho, disse o promotor ao All Sports. Evelyn teria incluído Eduardo Purcote, de 18 anos, na cena do crime. Segundo a garota, o jovem teria pegado uma faca na cozinha e dado a Edson Brites, além de ter quebrado o celular de Daniel. Com as investigações da polícia, essa possibilidade foi descartada. O jogador Daniel Correa foi assassinado no dia 27 de outubro, em 18 de novembro. O advogado de defesa de Evelyn tinha comentado que a garota teria tentado chamar a ambulância para socorrer Daniel, mas a Edson teria impedido. Na ocasião, Luiz Roberto Zagonel disse que o depoimento prestado por Evelyn na delegacia convergia com os outros já informados. O promotor explicou que Evelyn pode não ser presa, pois a pena aplicada para o crime de falso testemunho e fraude processual é relativamente baixa. Todos os homens envolvidos no caso responderão por homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, ocultação de cadáver e fraude processual. Alana Brites foi denunciada por fraude e coação de testemunhas. Nesta segunda-feira, Cristiana Brites foi denunciada também por homicídio qualificado pela morte de Daniel. Segundo o promotor João Newton, o crime não teria acontecido da maneira que ocorreu sem a atuação determinante da esposa de Edson. No início, Cristiana responderia apenas por coação de testemunhas e fraude processual. E aí o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.